Opa, você tá com MR ruim, tá querendo testar uns campeões novos, querendo aquela skin pro seu main, compre já uma conta na facinha Smurfs, usa o cupom Crocs10 pra ter aquele desconto da hora e ainda me apoiar, link aí no card e na descrição. Prova. Pegadinha, dog, pegadinha. Ah, falta o treino. Ele vai 29. Não, intei, velho. Tentei, velho. Ele conseguiu montar. Boa noite, meu caroto. Ele vai querer me dar um Clad Fast Combo. Ai, 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 ai. Ai. Basta, velho. Vamos matar o Clad? Ah, não. Tentei, velho. Tentei, velho. Tentei, velho. Tentei, velho. Tentei, velho. Tentei, velho. Merda! 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 Ah! Bosta, cara! Quanto de vida ele ficou? 34 T4 É Tarde demais T4 Ai! Nossa, juro que eu tinha errado! Ai! Nossa, só eu Foi over Ai, merda Hã? Vale Aaaaah T4 L T4 T5 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 Uhuuu, PGN destruído, yeah! Absurdo. Ai, tomei. Quem sabe quem mais tomou? Meu time. Nossa. Fator? Fator. Não. Ufa. Humm. Ha, porra do velcro. Caralho, cara. Eu não curei, velho. Curei morto. Caralho, meteu. Caralho, cara. Cara, muito podro. Caralho, cara. Caralho. Caralho, cara. Ah, e não colocaram uma wardzinha. Ah, pode comer. Espera, tem torre ainda, eu esqueci disso. FAST COMBO ARWIG! Ele dá a barreira ali e eu choro, mas eu estava confiante no meu fast combo, se fosse saia era poggers, muito bom aqui, ah tá, é vegar, vegar era uma boa, pô. F*** que cara Shady mano, só matou? Ah, ele vovô cara, ai cara, eu morri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. pouco ali que é isso o filho e é bom o cara eu acertei exatamente cara eu dei fio nos outros também eu sou melhor mas você quer ver se é bom sem 500 de dano só nessa luta a máscara dele é o arvore que dá só dá dano mágico nas skills dele você pensa assim pô meu time tem várias que a vez dão dano mágico no caso silas e velcos se eu não tivesse tudo de dano mágico ia ser melhor eu fazer por toda a natureza mas já que meu time tem muito dano mágico vale bastante a pena fazer máscara eita eles estão baron já a gente vai ganhar eles podem pegar até o baron mas a gente ganha o jogo e aí e aí e aí e aí Tome essas zonias, fia! Que isso eu dou aí! Vale! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma